Agora que eu não vou, pra casa descansar Mulher não morre em homem, e você quer me mudar Mulher não morre em homem, não, e você quer me mudar Agora que eu não vou, pra casa descansar Agora que eu não vou, pra casa descansar Mulher não morre em homem, e você quer me mudar Você quer levantar, mulher, amante, homem e você Ela vive atrás de mim, mulher, foi feita para o shopping Homem para o busquim, mulher, foi feita para o shopping Homem para o busquim Lá em casa, tem muita coisa a não fazer Você conseguiu me aborrecer, vindo aqui me buscar Não vem com essa não, se falar tanta besteira Fala, 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 vira, mas eu não vou descansar Deixa o bebê de paz 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 Agora que eu não vou, não vou Mulher, mulher, amante, homem e você quer me contar Mulher, não amante, homem e você não me Bastinho, com tanta roupa suja em casa Ela vive atrás de mim Mulher, foi feita para o shopping Homem para o busquim Mulher, foi feita para o shopping Homem para o busquim Lá em casa, tem muita coisa pra fazer Você conseguiu me aborrecer, vindo aqui me buscar Não vem com essa não Se falar tanta besteira Fala, 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 vira, mas eu não vou descansar Deixa o bebê de paz 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 Deixa o bebê, mulher Deixa o bebê de paz Vamos na mão Deixa o bebê de paz Deixa eu Deixa o bebê de paz Deixa eu beber em paz Deixa eu beber em paz O brilho inexplicável ao meu viver Eu não sou feliz Vem ver A alma da emoção Trazer minha paixão Vem ver Minha eternidade imensão Meu céu, minha paixão Vem ver Vem ver Vem o coração cresce Vem ver Nossa é calorezada E essa loucura não para Não seja só de imaginar A frente do corpo A frente do corpo A frente do corpo O seu corpo é minha água Carinhos que não se compara É o corpo do nosso amor Carinhos que não se compara É o corpo do nosso amor É o corpo do nosso amor A frente do corpo A frente do corpo Sem querer Sem querer A felicidade me contou Que é você Oh meu brazo amor Oh meu bem querer A noite a nossa tome é o nosso bar